Pessoal, nesse final de semana tem feira lá no Parque Municipal e a feira do MST. Eu sou Rogério Corrêa, deputado federal do PT. Olha, eu já fui nas outras edições. É muita coisa boa que tem lá. Muito produto orgânico, pode tomar uma cervejinha também, uma cachaçinha, um tiro a gosto. Vai lá. Além disso, vocês fortalecem a luta pela reforma agrária. E isso talvez seja o mais importante. Estão perseguindo o MST, fazendo aqui uma tal CPI sem pé nem cabeça. Eu estou na CPI do golpe e lá nós vimos que o agronegócio fascista é que estava patrocinando o golpe. Eles vão passar apuro nessa tal dessa CPI da CPMI. Mas nós precisamos fortalecer o MST. Então, a partir de sexta-feira, vai até domingo, é a feira em Belo Horizonte, lá no Parque Municipal. Repito, muita coisa boa. E no domingo, de manhã, nós vamos ter um ato político da reforma agrária. Então, esperamos você no dia 16, domingo de manhã, no ato político. Mas não deixa de ir lá, fazer uma compra e tomar uma cervejinha. Sempre na luta, pessoal. Viva o MST. Um abraço a todos. Vira a feira do MST no Parque Municipal de Belo Horizonte.